Eu, Café, sou candidata a vereadora pelo PMDB. Neste momento, eu estou pedindo a atenção de todos os eleitores de Manaus e dos meus colegas de trabalho, pois a minha meta será lutar pela área de saúde do município e do estado. Amigos, na hora do voto, pense quente, Café é gente da gente, 15.623.